Deolane Bezerra, advogada criminalista fã do Lula, é solta pela justiça e sai da prisão ovacionada pela sua legião de fãs e isso é um retrato do Brasil que fracassou e não fracassou apenas por causa das nossas elites, principalmente das nossas elites políticas, mas também por causa da população e isso é retrato disso. Vamos falar sobre esse caso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e lembrando que nós estamos no período eleitoral, nós estamos em eleições municipais e essas eleições são fundamentais para o nosso projeto de país, não são apenas eleições em que a gente discute a cidade, mas são eleições em que a gente discute o futuro do movimento Brasil Livre e portanto o futuro do Brasil também, é fundamental que a gente eleja os nossos candidatos no máximo de cidades possível para que a gente venha com força também em 2026 elegendo uma bancada, vamos lá, eu tenho falado isso há algum tempo, só seremos um país sério quando nós tivermos uma grande bancada do MBL na Câmara dos Deputados, no Senado da República, quando a gente puder promover mudanças estruturantes do nosso país, tendo número e poder político para isso. Isso passa diretamente por essas eleições municipais, que eu ousaria dizer que são as eleições municipais mais importantes para o MBL em toda a sua trajetória de mais de uma década de movimento. Então, se você quer saber se vai ter um candidato aí na sua cidade, se tem um candidato que eu apoio, um candidato coordenador do MBL, candidato na sua cidade, é só você clicar no link que eu vou pedir para deixar aí na tela no vídeo e também na descrição do vídeo. Vamos lá, primeiro vamos falar sobre a operação. Quais são as acusações que existem contra Deolane Bezerra? A suspeita é de a existência de uma organização criminosa, já entra o primeiro crime aí. Jogos ilegais, já entra o segundo crime aí, para quem não entende, mas por que ela está sendo presa por jogos ilegais se cassino online é legalizado no Brasil? Não é legalizado. Cassino online não é legal no Brasil, é proibido, tanto online como físico, a proibição é a mesma, o que é permitido são apostas esportivas, as chamadas bets, né? Quando você aposta num resultado, num jogo de futebol, num jogo de basquete e por aí vai, começou até, até parece que eu vi notícia outro dia que tem sites já fazendo apostas de política, né? Para saber quem é que vai vencer as eleições, com quantos votos, qual a porcentagem de votos e por aí vai. Esse tipo de aposta, sim, foi legalizada por texto de uma medida provisória que se tornou lei e isso sim você pode fazer. Agora, o que esse esquema, né, envolve é na realidade a exploração de jogos ilegais e o uso de bets de jogos legais para fazer a lavagem, aí a gente já entra já no terceiro crime, para fazer a lavagem de dinheiro, desse dinheiro sujo, desse dinheiro ilegal, ilícito que foi obtido por meio da exploração de jogos ilegais. E só para vocês terem uma noção do tamanho desse esquema de lavagem de dinheiro, diz a polícia civil, né, de que o dinheiro é lavado por meio de depósitos fracionados em espécie, né, ou seja, depósitos em dinheiro, transações bancárias entre os investigados com imediato saque do montante, compras de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógio de luxo, além da aquisição de centenas de imóveis. Além de 19 mandados de prisão, a Operação Integration cumpre 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens, carros de luxo, imóveis, aeronaves, embarcações e valores, e também foram bloqueados, também, além de carro de luxo, de imóvel, aeronave, embarcação e dinheiro em espécie, foram bloqueados ativos financeiros no valor de 2 bilhões, 2 bi, não é bi, é bi, bilhões de reais e 100, 2 bilhões e 100 milhões de reais que foram congelados. E aí, diz a polícia, só em um alvo a gente encontrou 11 relógios da marca Rolex. Os mandados são cumpridos no Recife, Campina Grande, Barueri, Cascavel, Curitiba e Goiânia. E aí que acontece que a Deolane, na verdade, não foi solta, né, o juiz converteu a prisão para prisão domiciliar, né, ela já teria direito a uma espécie de cela especial por ser advogada, tá, salvo engano, no Estatuto da OAB, né, o direito de você estar numa sala, salvo engano, a expressão que é utilizada é sala de estado maior, vocês me corrijam aí se eu estiver errado, e aí, ela já teria direito a uma cela especial, mas, salvo engano, por ser mãe, o juiz fez essa conversão da prisão em prisão domiciliar, então ela continua presa, mas presa em casa, ela não pode sair de casa. Mas o ponto principal desse vídeo é, olha a quantidade de pessoas ovacionando a Deolane no momento que ela sai da cadeia. Você vê que me assusta, né, eu sabia da existência dessa pessoa, já tinha visto um vídeo aqui, ó, o Trocular, principalmente aquele vídeo que ela fez com o Lula, falando olha aqui, onde é que eu tô, mãe, não sei o quê, tô com o Lula, que legal, tô com o maior bandido, tal, meu ídolo, né. Alô mãe, venci na vida, olha quem tá aqui comigo. Esquece, o pai tá estourado. Ai, meu Deus! Mas eu não sabia, eu não entendia a profundidade, a magnitude desse fenômeno, né, eu não entendi até agora, vendo toda a repercussão da imprensa, vendo a importância que a imprensa está dando pra esse caso, eu não tinha entendido quão popular era essa figura, e não é por causa da imprensa, né, a imprensa, na verdade, está sendo pautada pelo interesse popular, e você vê esse interesse popular em um monte de páginas de fofoca, quando fala do caso isso estoura, e um monte de gente defendendo nos comentários, uma pessoa que tá sofrendo acusações gravíssimas, né, de envolvimento com crime organizado, organizações criminosas, né, não estamos falando de qualquer crime, estamos falando de crimes gravíssimos, uma organização criminosa lavando 2 bilhões, pelo menos 2 bilhões e 100 milhões de reais, né, e essa pessoa sofrendo essas acusações gravíssimas, sem apresentar até agora nenhuma justificativa de de onde veio esse dinheiro, porque uma coisa seria ter uma comoção porque ela tá sofrendo uma grande injustiça, tá, seria possível sim ter polícia, ter ministério público perseguindo uma pessoa, não sei, pelo que ela acredita, pela militância dela, pela atividade política dela, ainda se fosse uma perseguição, mas até agora ela não deu nenhuma defesa, né, plausível em relação de onde é que vieram esses bens, né, da origem de todo esse dinheiro, de como é que veio todo esse dinheiro, não dá pra dizer que foi advogando, né, o sujeito não faz 2 bilhões de reais advogando, a advocacia pode dar muito dinheiro, mas assim, não nessa magnitude, né, pra ter 2 bi de reais você precisa no mínimo, assim, ter uma marca nacionalmente conhecida, né, ou pelo menos conhecida em estados grandes, né, em algum, ser uma magnata de uma empresa muito grande no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no estado da Bahia, né, em estados grandes, populosos, né, agora não é a realidade, né, então não se trata de uma perseguição, como ela própria coloca, estou sendo perseguida e tal, tá, beleza, estou sendo perseguida, quais são os elementos que mostram que esses bens foram gerados com trabalho honesto, que essa foi uma geração de riqueza feita dentro da legalidade, não existe, e aí você vê que toda reclamação da população em relação, ah, eu vejo muita gente falando, ah, porra, se jogasse uma bomba em Brasília, resolvia o problema, primeiro que quem assumiria, né, se jogasse uma bomba em Brasília, seriam os deputados e os senadores suplentes, né, você não ia mudar grandes coisas, aliás, poderia até piorar a qualidade, né, comparando os suplentes com os titulares, e ainda que você tivesse, explodisse Brasília, se tivesse uma nova eleição, a mesma população votaria, e essa população foi a população que elegeu o Congresso Nacional que foi explodido, então assim, é uma falsa ilusão de que nós só estamos na desgraça, que nós estamos enquanto país, por causa das elites, por causa da elite política, por causa da elite financeira, por causa da elite intelectual, por causa da elite artística, e de fato, as elites têm uma grande parcela de responsabilidade, tá, eu pessoalmente te conheci, é assustador, tá, dizer isso pra vocês, mas eu conheci de gente bilionária mesmo, assim, de marcas nacionalmente conhecidas, tá, e no plural, né, mais de um bilionário, assim, que são absolutamente incapazes, assim, gente que é quase inimputável. Breaking News, Deolane tem prisão domiciliar revogada após descumprir medidas cautelares e volta para presídio no Recife. Para tudo agora que o vídeo mudou completamente, veja só, Deolane tem prisão domiciliar revogada após descumprir medidas cautelares e volta para presídio em Recife. Após ser liberada na segunda com tornozeleira eletrônica, influenciadora falou na frente do presídio com a imprensa e postou foto em rede social contrariando decisão judicial. É assim, gente, além de picareta, ela é burra, né, tudo que ela precisava para passar a prisão em casa era não postar em rede social e não dar entrevista. Primeira coisa que ela faz quando sai do presídio é dar entrevista e publicar foto em rede social. Assim, a não ser que seja, e eu duvido muito, que seja uma coisa proposital para ela ser presa mesmo e ela tentar forçar uma comoção, porque tem líderes políticos, né, até o Saul Alinsky, que escreveu regras para radicais, diz, olha, líderes radicais políticos, né, para fortalecer a sua militância e tal, não é ruim ser preso e você passar a imagem do perseguido, do antissistema, porque você está na prisão. Agora, eu tenho a menor dúvida de que a Deolane não tem esse nível de complexidade de raciocínio e chegou ali, não, foi uma cagada mesmo, né, aí ela vai lá e volta a ser presa porque publicou foto em rede social e deu entrevista sem poder dar entrevista com ela sendo advogada e com juiz, assim, não há nem para ela dizer que ela não sabia o que estava acontecendo, que ela não foi orientada pelo advogado. Ela própria pode ler a decisão e ela ainda é justamente da área em que ela foi presa, que é criminal, né, ela poderia simplesmente ler a decisão e saber que ela não podia fazer isso. Então, assim, gente, isso, e é esse tipo de gente que você tem uma fanbase gigantesca, enorme e voltando para o meu raciocínio de se sumisse todos os políticos de Brasília, mais uma vez, a mesma população que levou esses políticos ao poder, elegeria um novo Congresso Nacional e poderia ser um Congresso Nacional igual ou tão pior. Aliás, é justamente por isso que nós devemos ter uma mentalidade anti-revolucionária, porque a revolução ou mantém as coisas como está ou piora de uma maneira muito violenta, de uma maneira sempre viola direitos humanos, que sempre acaba com a cabeça sendo cortada de gente inocente, sempre acaba com a morte de gente inocente e muitas vezes você até piora a situação em que você estava porque você não resolve o problema estrutural. Você cortou as cabeças do topo achando que fez uma revolução e resolveu o problema quando o problema não estava no topo, quando o problema precisava ser trabalhado pela base, né? Então, é disso que a gente está falando, né? Em primeiro lugar, uma pessoa como ela, com acusações e com crimes tão pesados nas suas costas, seu ídolo nacional, já mostra, é um sintoma de como a população, essa mesma população que está lá na porta do presídio idolatrana de Olane, em vez de trabalhar, de passar um tempo com a sua família, de não fazer nada, de dormir, de qualquer coisa, de estar bebendo no bar, caindo de bêbado na sarjeta, qualquer coisa seria melhor do que a pessoa estar lá perdendo o tempo da vida dela para ovacionar, vaiar a polícia que está prendendo e ovacionar ela quando está saindo e depois ela vai lá e é presa de novo por culpa dela própria e os fãs dela sequer vão saber o que aconteceu, o que é medida cautelar, o que é descumprimento, por que está errado dar entrevista quando o juiz proíbe quando você está cumprindo uma medida cautelar, por que é errado você postar em rede social quando você tem uma medida cautelar, enfim, não vai nem entender o que aconteceu e mais uma vez ela vai voltar e aí a polícia vai ser vaiada e ela vai ser ovacionada, enfim, só para dizer que é muito fácil adotar o discurso de que o problema está só nas elites, de que o problema está só na classe política e de que o problema são os políticos, de que o problema são as elites, quando na realidade a nossa própria população ainda tem uma trajetória muito longa para mudar e para se transformar até que a gente consiga fazer uma mudança no topo. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time e das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo.